E aí galera, tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera, o vídeo de hoje tá sensacional, eu e meu camarada gringo bolamos uma estratégia muito top, fenomenal, porra a gente troca ideia todo dia e essa ideia aqui ninguém trouxe ainda tá galera? É o seguinte, você vai poder utilizar cofres de 60 espaços, galera, mas é 1, 2, um total de 7 cofres de 60 espaços mais ou menos espalhado no mapa do last day, galera que lindo, que top cara, eu acho que é isso daí, 7 ou mais tá? Não lembro legal as contas, mas vamos lá galera, então galera, antes da gente começar nossa brincadeira aqui, eu explicar pra vocês essa estratégia, eu gostaria muito de pedir 1500 likes pra vocês que eu sei que vocês conseguem tá? Deixa o like de vocês aí, compartilha o vídeo comigo, valeu? Conto muito com essa força, tá galera? Vamos botar essa meta de 1500 likes pra fortalecer, se inscreve no canal e deixa aquele sininho marcado, tá? E dá um pulo no canal do meu camarada gringo pro play, vocês já devem conhecer muitos, o link tá aqui na descrição aqui, beleza? Mas vamos pro vídeo galera, a estratégia é o seguinte, você vai morrer na sua base e você vai utilizar o seu corpo como uma grande estratégia pra quê? Pra usar ele contra os raiders lá, contra esses boots que vem invadir nossa cachanga aí, que não dá pra eles pegarem nosso corpo, tá galera? Não dá Então eu vou mostrar pra vocês como é que vai funcionar aqui ó galera, ó Vou morrer aqui ó, vou morrer aqui ó, vou ficar pra lá e pra cá aqui ó, pá Vamos voltar aqui, pá, vamos tomar uma espetada aqui, ô tubarão que porra é essa? Papo torto? Que isso galera, que isso? Quarenta, olha aí ó, ó, quarenta, pá, dez, mais uma, morremos galera, vamos fazer o quê? Vamos colocar um reviver aqui galera, o vídeo vai entrando aí na... Ih, estamos com três de... ia morrer ali também por falta d'água né galera? Nós vamos pegar o boneco, vai ficar top, a gente vai voltar lá no nosso corpo lá, tá galera? Vamos voltar no nosso corpo quando chegar aí, galera a estratégia é muito linda, muito top O nosso corpo ó, ficamos peladão aí, boladão, entendeu? Ó tubarão, botar uma roupa aí parceiro, tá, tá sinistro, tá carne de pescoço aí, beleza? Olha isso aqui ó galera, ó, nosso corpo tá aqui caidinho, tá aqui caidinho nosso corpo aqui ó Olha o que ficou aqui, galera você não pode pegar todos os itens, na verdade eu fiz o esquema errado, tá galera? Eu tinha que ter mais itens pra poder morrer, entendeu? Na verdade eu tinha que ter mais itens, vou fazer de novo aqui pra vocês verem aqui, tá galera? Vou fazer de novo aqui ó, vamos colocar ali ó, vamos colocar, vamos equipar aqui Vamos colocar essas paradas aqui, beleza, show, ó, vou morrer de novo hein galera? Vamos colocar aqui ó, vamos lá, beleza, show, vamos dividir aqui ó Vamos dividir, divide aí tuba, divide essas paradas aí, beleza? Tem que ser assim galera, tem que ficar 100% aqui ó, pegamos tudo do outro candango lá? Não, 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 não pegamos tudo do outro candango Pegamos do baú aqui, que a gente tem um baúzinho aqui, recheadinho né? Vamos lá, vamos morrer de novo aqui ó, vamos ver se a gente pegou do nosso corpo Não estamos pegando do nosso corpo? Ah não, porque nosso corpo já pegamos tudo, tá galera? Vamos morrer aqui ó, de boa tá? Vamos morrer e vamos que vamos, tá galera? Morremos aqui, vamos botar um reviver aqui de novo, galera, eu fiz errado, tá galera? Mas a estratégia é boa, vocês vão ver só como a estratégia é boa aqui Vamos lá, vamos lá, vocês vão ficar doidos com o esqueminha que vocês vão ver como funciona Eu vou sair daqui de perto desse baú aqui galera, porque... É... apesar que o nosso corpo ficou lá né? A gente ia dar pra morrer do outro lado, mas tá maneiro Vamos lá, nosso corpo lá de novo lá, beleza? Vamos por aqui ó, beleza? Olha a nossa mesa aí ó, que dá pra fazer as paradinhas ali, beleza? Show de bola Nosso corpo tá caído aqui ó, olha isso galera, tá vendo aí ó? Olha quanto de espaço tem aqui ó, 60 de espaços, beleza? Essa é a grande estratégia, vamos pegar aqui, vamos equipar, beleza? Vamos equipar, vamos equipar Vocês tem sempre que deixar um item aqui, tá galera? Vamos equipar aqui, beleza? Vou jogar, vou equipar esse facão aqui, vou jogar esse pra cá, vou jogar pra cá, vou jogar pra cá e vou jogar pra cá Vou deixar só esse facão aqui galera, vocês prestem atenção Vocês tem que encher todo o seu inventário, sua mochila aqui pro bug dar certo, tá galera? Essa é a grande estratégia, tá? Vocês tem que ficar ligeiro e esperto nisso daí ó, tô equipadão aqui Cadê? Vamos na nossa moto lá, vamos fazer o esqueminha aí ó Vocês verem, caraca, os caras destruíram tudo na minha caxanga cara Agora que eu tô vendo essa parada aí rapaz Essa parada do evento aí tá meio complicada hein Então destruiu o meu muro todo mané Olha lá, que isso Eu não vou participar mais dessa parada não cara, vai ser a última vez que eu vou participar Vamos meter um dirigir aqui Nós vamos lá no bunker, galera pode ficar despreocupado Entendeu? Porque eu trouxe o vídeo falando do fim do bunker, mas é só pros armários, tá? O seu corpo vai ficar protegido, tá galera? O bunker tá fechado aqui Mas nós vamos entrar aqui e depois a gente vê essa parada aqui, tá galera? Vamos botar um correio aqui ó, no bunker Vamos lá rapidão lá, vocês vão ver Eu tenho um emendedor aqui pra gente poder pegar depois Mais um caixote, pra gente poder fazer a abertura de caixote, né galera? Mas a nossa... O nosso foco agora é... É nos corpos, tá galera? Pra vocês poderem fazer de boa, tá galera? Repara que tem um... Um... Um corpo na minha base Olha aqui no bunker Tem outro corpo aqui meu no bunker Vocês ficam olhando aí ó Vai aparecer aqui, demora um pouquinho né cara? O jogo é meio complicado isso daqui Uma demora é louca, né? Louca, louca Beleza, chegamos aqui, show de bola Vamos lá, vamos lá Vamos aqui ó, galera Vamos aqui, pá Aqui ó Ó Olha isso galera, ó Tá vendo aí ó 60 de espaço aí galera Top demais Muito top Aqui é mais um banco Mais um Em lugar pra você poder utilizar aí Como cofre, tá galera? Pode utilizar como cofre Vou mostrar pra vocês No mapa aqui Ó Já temos um total de dois De dois cofres De 60 e 20 espaços Galera Pra proteger esse ó É melhor disparada, tá? Claro galera Vocês tem que prestar atenção Teu corpo tá aqui no bunker Tu não pode morrer Se tu morrer tu vai perder ele Aí complica Ó galera Tem esse camarada aqui ó Dá pra você deixar um corpo ali Três Beleza? Três Vamos lá ó Cadê? Tem esse bunker aqui ó Quatro Quatro Vai multiplicando aí ó Trezentos e Cento e vinte Trezentos e quarenta espaços Tá galera? Beleza Tem aqui ó galera Cadê? Tem esse aqui também ó galera Ó Mais Mais sessenta espaços E Galera Tem aqui ó Aqui na torre eu não lembro Não lembro Tá? Na torre se dava Beleza? Mais cento e vinte ali ó Aqui tem outro bunker Bunker não Outro player aqui Que dá pra você utilizar a casa dele Morrer lá Beleza? Você pode morrer lá Que você vai utilizar de boa Aquele teu corpo lá Pode fazer o teste aí Beleza? Tranquilamente Agora galera Teve uma parada aqui na Na Vamos botar um 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 Dirigir aqui Teve uma parada aqui Que eu não esqueci de falar com vocês Cara O Quem tiver o banho ácido Já pronto E conseguiu aquela caixa infectada Você pega Quando você abrir a caixa infectada O que você faz? Você não tira todos os itens Você deixa pelo menos um Que ela não vai sumir Aí ali você pode utilizar ela Como também Um baú de sessenta espaços Caraca É louco Top demais Porra Galera Top demais Eu e o gringo A gente fica estudando aí O youtube aí Pra um ajudar o outro Então dá uma passada no canal do camarada Verdeu? Que é muito top mesmo Muito top mesmo Cadê? Vamos invadir logo essa Essa caixinha de ajuda aqui Galera E vamos saber cá Galera Vocês viram A quantidade de baú Que dá pra fazer? Faz as contas aí Tá galera? Faz as contas Que é loucura Mano Ó São Três espaços do Do boot Né? São três Quatro Cadas do boot Vai aí ó Sessenta com sessenta Dois bunker Mais Cento e vinte Entendeu? Dá Ó Sessenta 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 e vinte Com cento e vinte Duzentos e quarenta Aí Tem mais dois Duzentos e quarenta Com duzentos e quarenta Com cento e vinte Seiscentos espaços Galera Dá pra fazer Ah moleque Seiscentos espaços Coisa de doido Coisa de doido Vamos pegar logo esse candango Aqui Vamos meter logo o facão Nele aí Beleza Deixa eu arrancamos O cucurucu dele aí Cadê a casinha de ajuda Aqui galera Casinha de ajuda Aqui Vamos pegar aqui Galera Vamos pegar aqui Vamos abrir Vamos ver se vem coisa Boa pra gente aí Já que a gente tá gravando Então ouviu Vai já pensou Haha moleque Vem coisa top aí pra gente Nós vamos que vamos né galera Vamos que vamos aí Veio nada de bom Malandro Só veio aquele bagulho ali De De Como é que se diz Aquela massa de serra lá Que é top Galera Vou dar uma faladinha Nesse candango aqui ó Por quê? Já arrancamos o cucurucu dele Arrancamos o cucurucu dele O que que tá vindo aqui? O verdinho galera O verdinho tá vindo aqui ó Vamos fugir aqui pra ele não sujar Gente No final aqui Beleza Show Vamos lá arrancar o cucurucu dele aí Já era Hahaha Parti a perna dele no meio galera Vamos pegar esse zumbi aqui ó galera Vou limpar tudinho aqui Que eu vou aproveitar da farmada Tá galera Vou aproveitar aqui Vou Matar todo mundo aqui E vou aproveitar daquela farmada básica aqui galera Que vocês sabem que o tubarão Gosta de coletar uns recursos aqui Um armadeiro Umas pedra Que pra gente poder fazer Nossa fortaleza lá Que eles tão vindo destruir tudo Estão destruindo a casa do tubarão galera Vou trazer aí Se eu não me engano no sábado Eu vou trazer pra vocês aí a fortaleza Valeu? Vou trazer a fortaleza Vou voltar com aquela série também do O invasor galera Vou voltar com aquela série do invasor Beleza? Galera Eu vou encerrar o Não tem mais zumbi aqui Tem um zumbi Rápido aqui galera Beleza Show Eu vou voltar com aquela série do O começo de cueca né Que eu mudei o nome pra O invasor Já que eu comprei o microfone Agora a parada vai ficar maneira Eu jogo no pc com ela E jogo no celular com a outra né Aí filho É alegria galera É alegria Beleza Show Pega a comidinha aí Vamos deixando na automática aí Já matamos todo mundo Vai pegando as paradinhas aí E é só alegria Tá galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Bota o like aí Compartilha o vídeo com amigos de vocês Beleza? Deixa os comentários de vocês aí E eu só quero agradecer O apoio de todo mundo Que vocês estão mitando Estão ajudando demais o tubarão Tá galera? Mas se ligaram aí na estratégia Qualquer coisa deixa na mensagem aí Que sempre vai ter alguém pra poder ajudar E até eu mesmo Beleza? Tô partindo aí galera Um abração Fui